Alô turma! Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos! A fase tá braba, rapaziada. Mais uma derrota do Vasco em cima do laço. O Vasco consegue empatar com o Atlético Mineiro, mas no final é castigado. Quais as consequências de mais uma derrota, o Vasco o último colocado do Campeonato Brasileiro? Vamos falar sobre esse jogo e também sobre o jogo contra o Corinthians e as perspectivas de futuro da equipe Cruz Maltina no Campeonato Nacional. O Atenção Vascaínos está entrando no ar! Alô turma! Aquele abraço, um abraço gigante a todos vocês que nos curtem nesse mês de Atenção Vascaínos. Agradecendo imensamente a você que nos curte, que compartilha, que tem se inscrito, tem nos prestigiado nas redes sociais e principalmente o nosso canal no YouTube. Mais de 60 mil visualizações e mais de 1.800 inscrições. Muito obrigado a você! A gente vai buscando melhorar a cada instante o canal, trazendo mais novidades, melhores convidados, gente que vai trazer conteúdo para que você, vascaíno, que anda tão triste, possa ter pelo menos alguns momentos de alegria. E principalmente, porque aqui o canal é independente. Jamais vamos falar sobre política no canal Atenção Vascaínos. É bom a gente esclarecer isso, porque muita gente me procurou querendo saber, mas o que vocês acham da situação hoje do Vasco? É conselho? Aqui a gente não vai falar sobre isso. A nossa meta é falar sobre o campo e bola. A partir do momento em que a política possa atrapalhar o campo e bola, a gente sim vai falar um pouquinho dela. Que ela não atrapalhe, porque o Vasco anda dando no saco de tanta briga política. É hora das pessoas se preocuparem um pouquinho com o nosso time de futebol, que é o grande amor, seu e nosso, de todos nós que somos vascaínos. Atenção vascaínos hoje com a sua equipe principal. Todo mundo já chegou, todo mundo direitinho. Bismarck estava em Cuiabá. Rodrigo Campos mandando muito bem pela Band News FM. Um grande abraço à rapaziada da Band News FM. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu vou mais uma vez pedir ao nosso anfitrião Bismarck que eu possa fazer a apresentação para os nossos internautas, aqueles que nos curtem. Dota a atenção mais tarde. Querido Bis, tudo bem meu amigo? Como é que você vai? Bem, bem. Cuiabá estava bem? Cuiabá tranquilo? Cuiabá continua maravilhoso. Aquele lugar que quando o avião chega, eu brinquei com os meus filhos, quando eu falei, estou indo para um lugar que quando você chega, tem um dragão do lado de fora. E ele falou, por que pai? Quando abre a porta do avião, você sente calor quando você quer voltar. Mas estava até razoável a temperatura. Coisa de 35, 36 mais ou menos. Estava chovendo, então estava mais ou menos 30. Mas é um lugar que eu não ia há muito tempo. O lugar do meu querido amigo Willian. É verdade. Ele é baixinho. Veio do Palmeirinha de Cuiabá. Eu nunca esqueço isso. Mas foi legal. O povo de Cuiabá sempre me está dando super bem. Perguntando o Vasco. Perguntando quanto que o Vasco ia melhorar. E eu sempre achando que a gente vai melhorar no jogo seguinte. E não foi o que aconteceu. Eu tenho aqui hoje, além do nosso amigo de sempre e você, nós temos aqui o Varan. Que tem mais de 58 milhões acompanhando esse vídeo no Facebook, no Instagram. E ele é mais visto que Cristiano Ronaldo. Então é um prazer ter ele aqui na minha casa, ter ele aqui no Atenção Vascaínos. É um vascaíno nato que está sofrendo que nem eu, o Rodrigo e o Flávio. Então você é muito bem-vindo aqui. Prazer meu. Com os 58 milhões de pessoas que seguem. Que fenômeno, né? Está batendo com Cristiano. Olha aqui, prazer é todo meu. E acho que todo vascaíno tem alguma referência quando se fala em nome do Bisbarque, né? Tem na memória algo, né? A minha memória do Bisbarque é a seguinte. Bisbarque, eu perdi dois pênaltis. Pula essa parte. Só não lembra isso. Um foi contra o 9 a cidade que a gente não teve o êxito do tricampeonato em 89. E o outro foi em 93. Então vê o que você vai falar. Você está na minha casa. Foi contra o Fluminense, uma virada do Vasco espetacular no finalzinho. Acho que você saiu do banco de reservas e o Vasco virou 2 a 1 com dois gols seus. Não, o meu e um gol do Vivim. É, você chutou o goleiro Paulo Vítor, bateu roupa, né? Eu cabecei. O Paulo Vítor defendeu, o Vivim empatou. E depois o Romário chutou, o Paulo Vítor defendeu. Bateu roupa e você fez o gol, o Vasco virou de 2 a 1. Você veio do banco de reservas, né? Eu vim do banco que eu estava vindo da seleção brasileira sub-20, que não existia sub-20. Era sub-19. Do sul-americano que nós tínhamos sido campeões dentro da Argentina, classificatório para o Mundial em 89 na Arábia. Eu tenho essa memória, esse jogo, né? Que você entrou e o Vasco acabou virando. O primeiro gol foi de Tato, a gente estava perdendo de 1 a 0. Foi do Tato, que depois foi campeão brasileiro pelo Vasco. Isso mesmo. Memória que eu tenho. O Romário não fez gol nesse jogo e nunca fez um gol no Paulo Vítor. Dessa vez ele também não fez e o Bismarck completou. É incrível. Bom, o Baran é um querido companheiro que hoje está na Bandeirantes, na TV Bandeirantes. Esteve durante 11 anos, não é isso? No esporte interativo. É um daqueles companheiros de longa data. Eu e o Rodrigo, a gente já conhece. A gente não vai falar o Baran muito tempo, porque de velho aqui só chamam a mim. Mas ele também já tem sua estradinha já, né, parceiro? Mas eu te ouvia pequenininho. É, toda a história é sempre a mesma. O Baran fez ponta para o Duvaldo Cosi. É, né? Isso é importante. Olha, eu vou abrir diferente o programa, porque eu queria... A gente vai fazer isso durante todo o papo. A gente vai falar de Vasco Atlético, vamos falar de Vasco e Corinthians, de todas essas celeumas envolvendo o Vasco. Mas eu queria agradecer, porque a gente chegou aí a mais de 63 mil visualizações, quase 2 mil inscrições, com um canal de um mês. É uma média excepcional. A gente tentando na luta, buscando sempre. Vem quadros novos por aí. A gente vai prestigiar as mulheres vascaínas. Vamos ter sempre o papo com o Bismarck. Eu quero é bis. O Bismarck já fez esse papo com o Roberto. Foi emocionante. O vídeo que deu mais visualização em todo o canal, com quase 20 mil visualizações. Foi muito bacana. E outros grandes personagens. Mas eu queria agradecer, porque é sempre bom mandar abraço, né? A gente manda abraço para o pessoal e parabenizar. E a gente fez uma divisão aqui. E eu vou pedir ao Bismarck, que sempre é o nosso anfitrião. E tem que, né? Porque depois tem aquele pãozinho, aquele vinhozinho. Então tem que agradar o homem. Um abraço para o rapazinho. Você está com quem aí? O pessoal do Facebook, né? Eu estou com o pessoal do Facebook. Quero agradecer a vocês. Quero que você fale para o teu porteiro, para a tua tia, para o teu tio, para o teu avô. Vai lá no Atenção Vascaíno. Se inscreva. Dê o sinalzinho lá que está escrito. Eu quero agradecer a Lucas Ottoni, Francis Mar Alves, Maria Amélia Silva. Uma grande vascaína de muito tempo. Lá de Portugal. Lá de Portugal, é verdade. Adriana Vasco Couto, ela já é Vasco no nome. É isso aí. Mariana Barata, Léo Pinheiro, Rodolfo Mota e Sabrina Ferreira. Muito obrigado de todos nós. Como o Fabio falou, temos só um mês no Atenção Vascaíno. Mas agradecemos de coração vocês terem entrado, mas continuem divulgando. O Rodolfo Mota é nosso companheiro também. Grande Rodolfo. Grande comentarista, sabe tudo de futebol e é um grande admirador do Bismarck. É verdade. Bom, eu vou mandar um abraço para o pessoal aqui. Aquele abraço gigante do Atenção Vascaíno para a galera do Instagram. O Instagram que é muito bem administrado pela nossa Karen Calixto. Está sempre postando, está sempre lembrando. Outro dia lembrou a questão do Dia do Trabalhador, que foi muito bacana. O Vasco tem uma representatividade muito grande no Dia do Trabalho. O ex-presidente Getúlio Vargas fazia seus discursos na tribuna de São Januário. Foi um estádio histórico também por isso. Aliás, na década de 40 até a década de 50, não só os discursos do 1º de maio, mas vários eventos cívicos eram realizados em São Januário. E no dia 1º de maio de 1941 foi lá, na tribuna de São Januário, que ele falou sobre o salário mínimo. Em 1942, também no mesmo local, ele falou sobre a CLT. E durante muito tempo continuou utilizando São Januário. E ontem eu falava isso, sobre a importância do estádio. Veio o Maracanã, que passou a ser o maior estádio do Rio, mas em 1950. Mesmo assim, em 1951 e 1952, Getúlio Vargas escolheu São Januário para fazer vários eventos. São Januário chegou inclusive até desfile de escola de São. São Januário foi o maior estádio particular até a construção do estádio do Morumbi. E eu fico pensando, cara, eu não me imagino torcendo por um time que não tem estádio. Isso é um negócio terrível, né? Tu não tem estádio. Só no Brasil que você tem um time jogando futebol sem estádio. É. Alugado, só alugado, né? Time que não tem estádio não jogaria em campo nenhum. Foi a exigência que fizeram o Vasco lá em 1920. É como você colocar um médico sem consultório. Como é que o cara é médico sem consultório? Como é que o cara pode jogar um campeonato sem estádio? Só no Brasil. É verdade. Mas tudo bem. É verdade. Bom, eu vou mandar um abraço aqui. Fez o meu desabafo. Não, fez bem. Fez bem. Eu vou mandar alguns abraços aqui. Gleice Daruz, Vinícius Ferreira, Fábio Vasco, Vasco Oficial, Bruno Roboredo, Karina Oliveira, Bruno Cavalcante, Wélica Maria Ferreira, Sérgio Dibuá, o Tileal, companheiro também de imprensa. Mas eu vou deixar dois aqui em especial. A Luciana Oliveira, que é filha do nosso querido Roberto Dinamite, sempre prestigiando, muito feliz com todas as postais envolvendo o pai. E o grande parceiro, o grande irmão, que vai estar um dia sentado aqui, nosso querido Aguinaldo Luiz Sorato, o homem do título de 89, que nos deu a grande alegria no Morumbi. A gente vai registrar e depois... Temos boas histórias. Boa, vai estar aqui. Que dupla, rapaz. Soratinho vai estar aqui. E durante o programa a gente vai trazer muitas perguntas também daqueles que se inscrevem no canal e que dão opinião lá, a gente vai passar. Bom, vamos falar um pouquinho. Não dá pra falar muito, né? Porque tem que ser pouquinho, né? Porque Vasco Atlético é de doer, né? Tem que falar mesmo? É, a gente tem que falar. E, Bac, foi feio o negócio de novo, né? A gente só fala isso. Tá feia a coisa. Quando é que vai ficar bonita, meu amigo? Eu acho que vai ficar bonita quando o Vasco determinar quem vai ser o treinador. Enquanto o Vasco determinar quem é o treinador, vai ficar sempre uma dúvida no ar. Eu acho que já era pra ter se posicionado há muito tempo, já era pra ter definido há muito tempo. O que nós vimos contra o Atlético Mineiro, de novo, foi um Vasco sem criatividade, foi um Vasco até com um pouquinho mais de vibração do que foi contra o Atlético Paranaense, mas não tem uma triangulação. O Vasco não consegue, como eu já havia dado um depoimento no canal, o Vasco não consegue trocar dez passes. Do meio campo pra frente, o Vasco não consegue trocar dez passes. E olha que o time do Atlético Mineiro está tão ruim quanto o do Vasco. Se o Atlético Mineiro tivesse um time que, pô, tivesse também muito acima do Vasco, eu não sei o que poderia acontecer. Mas o Atlético Mineiro tem um bom goleiro, tem um atacante experiente e tem um colombiano que tá fazendo a diferença. Mas o Vasco não consegue. Nós esperávamos que o Vasco fosse um time mais determinado, mais técnico, até com as mudanças que ele fez. botando o Felipe Baixo, botando o Vink na lateral direita, mas a nossa zaga continua batendo cabeça. O nosso meio campo continua sem criatividade. Então é muito preocupante. E aí hoje eu fiquei sabendo, a próxima é contra o Corinthians e depois contra o Santos. eu fico imaginando se o Vasco perde quatro jogos, por isso que eu acho que é determinante que possa definir logo o treinador, porque vindo um treinador, há uma motivação diferente, há uma expectativa diferente, não só para os jogadores, mas também para a torcida. Eu acho que tem que ter essa definição. Enquanto tiver na dúvida de quem vai ser o treinador, eu acho que o Vasco tá muito mal fisicamente. Segundo tempo, eu parei para ver o jogo, porque eu botei para gravar, e aí no segundo tempo você vê, intitamente, assim, quando o Vasco tinha que sair da zaga correndo, os caras vinham andando, de tão cansados que estavam. E o Atlético é um time veterano, não é um time... Não, não é um time que impõe jogo o tempo todo. Eu estive no jogo ontem, eu fiquei assustado nisso. Claro, o Atlético é um time veterano, puxava contra-ataques e ficava com três a quatro jogadores em superioridade numérica, em contra-ataques. Eu vi Ricardo Oliveira ganhar na corrida de Henrique. Isso. Mas eu não ia falar mais nada. É, mas o Ricardo Oliveira teve uma chance só, né? Também. Foi, foi. Na corrida... Não, o jogo foi ruim. Não, se você for ruim, o Atlético com o Vasco não tiveram grandes chances. Eu acho que o Vasco tem que ter a humildade de saber aonde que ele vai disputar o campeonato. Em que região da tabela ele vai disputar o campeonato. Por quê? Porque se nós tivermos a humildade de reconhecer que hoje, com esse elenco, o Vasco não vai brigar lá em cima, ontem era o caso de administrar o resultado. O empate com o Atlético Mineiro ontem, mesmo jogando em São Jornalho, era um bom resultado. O Vasco tem que ter a consciência e a humildade de reconhecer. Eu não posso perder de jeito nenhum para a Chapecoense. Porque a Chapecoense é um adversário direto. E o Atlético Mineiro, se eu estiver empatando em São Januário, eu não posso perder esse jogo. O empate vai ser bom negócio. Então, acho que primeiro tem que ter a humildade de saber aonde que a gente vai disputar a competição. Para saber que, por exemplo, jogar com o Santos, com o Corinthians em São Januário, talvez o empate não seja ruim. O elenco que o Vasco tem. E perder para o Santos na Vila Belmiro, possa ser um resultado normal, desde que empate com o São Januário. E o pior é que o jogo com o Corinthians, nem São Januário é, né? O jogo em Manaus. Tem isso também. E também é algo inacreditável. Desculpe, eu acho que a direção está buscando dinheiro de qualquer maneira, mas... É, não é a hora. Eu queria te fazer uma pergunta, para um jogador que me preocupa muito. Porque esse jogador é uma joia do Vasco. Começou o ano muito bem. É o artilheiro do Vasco no ano. Mas o Marrone me assusta. O menino, ele ontem, a bola batia no pé dele e saía. Não conseguia controlar tal nível de ansiedade, nervosismo. O que está acontecendo com o Marrone, Rodrigo? O Flávio, rapidamente, me diz você, um grande técnico, o melhor da sua opinião. Hoje? É. Wanderlei Luxemburgo. Barã. Eu ia citar o Wanderlei Luxemburgo também. Mas cita outro. Disponível ou empregado? Não, qualquer um. Pode estar empregado no Real Madrid. Um técnico que você acha fantástico. Você fala do Luxemburgo. E você? Palpável, né? Você pode fazer qualquer um? Não, qualquer um. Qualquer um. Um técnico que... Mourinho. Mourinho. Você, bicho. Guardiola. Luxemburgo, Mourinho e Guardiola. O Vasco contrata os três. Tem grana? Contrata os três. Os três vão trabalhar juntos todos os dias de São Januário. Não vai dar jeito nesse time. Não vai dar jeito. Você não vai ver esse time jogar bonito. Então eu acho que... Mas não vai ver tomar de quatro. Mas vai ver um time aguerrido. E é isso que eu estou querendo do Vasco nesse momento. Porque você vai exigir do Cáceres, do Barcelos, do Henrique, um cruzamento perfeito. Dois cruzamentos você não vai conseguir. Você vai exigir uma tabela bonita, um toque de bola, um lançamento, como o Bismarck fazia, como o Giovanni que ele fazia, lá do meio campo, você não vai conseguir. Então quem chegar no Vasco tem que chegar para conscientizar quem está lá da importância de vestir aquela camisa, de suar, de dar o sangue para não fazer feio. Aí você me pergunta do Marrone. A carência de grandes jogadores é tão grande que se a gente pega... O que o Marrone fez até hoje no futebol? Fez uns golzinhos nas categorias de base, começou bem e ponto. Eu prefiro olhar o Marrone como um futuro. O Marrone é uma promessa. O Marrone não pode ser uma realidade. Porque até é jogar uma sobrecarga em cima de um garoto, que eu acho até covardia. O momento do Vasco não é nem para lançar jogador. Eu não, eu acho, o Barão, eu penso assim, tem que mesclar. Lança um, dois... Até para a falta de grana, né? Ah, falta de grana, não tem jeito. Se não lançar jogadores, o Vasco tem um trabalho... O time sub-20 do Vasco é bom, provou isso na Copa São Paulo. Dá para ir pensando. Agora o Marrone, está muito mal. Se lançar jogador, eu acho que o Bismarck pode falar até melhor. Você lançar jogador num time que... Nesse momento agora... Era o momento. Eu, honestamente, eu prefiro pegar essa garotada boa do Vasco e encostar. Não vou botar esses caras para jogar, não. Porque aí nós vamos questionar aqui a qualidade do Marrone. Nós vamos começar a questionar a qualidade de vários jogadores, entrando num time ruim. Entrando num time ruim. É melhor não botar para jogar. Se você for colocar no papel, o Vasco ontem jogou contra o Atlético Mineiro com, salvo engano, quatro jogadores da base. O goleiro Alexander, o Ricardo Zagueiro, o Henrique, que é prato da casa, e o Marrone. De um time de onze, são quatro. Quase a metade, digamos assim. E ainda teve o Andrei, que entrou no segundo tempo, que também mostrou uma condição, não sei se física ou se de disposição, inacreditável, sem força nenhuma. Agora, esse assunto que o Bismarck colocou, eu queria que você batesse muito nisso, porque eu acho que a condição física tem pesado demais. Agora, o lado psicológico pode atingir também, porque às vezes pesa a perna, não pesa não? Mas vou te falar, quando você está mal fisicamente, a cabeça manda, mas as pernas não vão. E o que eu tenho visto é que o Vasco, a partir de 20, 25 minutos no segundo tempo, ele morre. Morre, completamente morre. E aí você vê que aquela última bola do toque final, sempre é do adversário. Ontem, quando o colombiano erdeu o drible no Valdívia, o Andrei estava do lado. Ele tinha acabado de entrar, ele estava 20, 30 minutos dentro de campo. Se ele dá uma corrida para fechar o espaço, que ele poderia sentir que o cara ia dar o drible, ele tirava a bola. Ele matava a jogada ali. Ele matava a jogada o próprio mineiro. O Valdívia não passou ninguém ali, né? Mas o Valdívia admitiu que foi erro dele. Mas o Valdívia também, o que acontece? Ele já entrou e deu uma abafada. Por quê? Porque ele estava jogando lá fora. Não treina como se treina aqui. Você viu que ele no começo, ele começou pá, 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 pá. No final, ele já estava, mostrava a câmera nele e estava ofegante. O Andrei se dá uma diminuída, se encosta no Valdívia, ocupava aquele espaço, o cara não ia dar o drible. Quando o cara posicionou o cu para bater, eu falei, é gol. Porque você via que é um ótimo jogador, o colombiano. Hoje o atleta joga 90% em cima dele. Todas as vozes são em cima dele. E a coisa que mais me preocupa é que nós vamos jogar seguido. Não vai ter intervalo de jogar domingo e depois jogar domingo. E aí, o que você pode fazer? Nesses 15 dias que você vai ter, você pode dar uma acelerada no treinador que vem na parte física. Ou na parada da Copa América, que ali pode ter um espaçozinho de tempo. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado. A gente passar sufoco e a gente querer quebrar a televisão com celular, com chave, com sapato, com o que for. É preocupante. Agora, deixa eu projetar já o jogo com o Corinthians, que eu quero perguntar a vocês pelo que terminou ontem. Porque é claro, na minha opinião, o Valdívia melhorou a parte técnica. O Rossi, na minha opinião, entrou muito tarde. Acho que o Rossi é um jogador hoje, não é nenhum craque, mas é imprescindível. Ele imprime velocidade, ele levanta a torcida, não pode ser reserva. Na minha opinião, o Ian Sassi fez um bom jogo dentro das limitações dele. Há um time, que pergunta difícil, ideal para enfrentar o Corinthians em Manaus? Aonde? O calor é muito grande, a umidade é muito grande, a questão física pode pesar. O gramado, geralmente, é um gramado rápido, porque os gramados de arena são muito leves, né? Como é que vocês veem um time ideal para esse jogo do Corinthians? Flávio, você citou três jogadores aí, do meio para frente. E aí eu volto ali atrás. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber onde o Vasco vai disputar o campeonato. Eu acho que a gente tem que pensar de trás para frente, principalmente atrás. O Vasco não pode tomar gol, porque é difícil demais o Vasco fazer gol, concorda? Sem dúvida. Concorda que é difícil o Vasco fazer gol? Então, se o Vasco precisa fazer um gol, né, para ficar no 1x0, vamos dizer assim. Mas é difícil o Vasco fazer um gol. Se o Vasco tomar um gol, ele precisa fazer quantos? Dois. Se é difícil fazer um, dirá dois. Então, eu acho que a preocupação não era na frente, cara. É lá atrás. Primeiro, o time você começa a ajustar de trás para frente. Então, eu acho que a preocupação do Vasco não é com o Rossi, que eu também acho que deva ser titular. Não é com o Valdívia, que melhora o meio campo. É o sistema defensivo. Antes de pensar no atacante, tem que pensar no cara para proteger a zaga. Antes de pensar no meio armador, pensar no zagueiro. Não pode tomar gol. Ah, empatou em 0x0. Cara, hoje 0x0 com o Corinthians é um excelente negócio. É fazer um ponto, né? Mas e a defesa? Então, dentro desse critério do Barã, e eu concordo, a primeira coisa é esconder a passagem do Werley. Cadê minha passagem, rapaz? Não sei, estava aqui agora mesmo. Foi a criança. Olha, o que a criança fez? Sumiu com a minha passagem. Ponto de partida. E aí, não, mas é verdade. Esconde, esconde. A gente não achou e essa hora a companhia não vende mais. Paciência. O Werley não pode viajar. Não pode jogar. Porque ele está muito mal. E é chato falar isso de um profissional. Mas eu não... A gente não está aqui para iludir o todo. Mal movido, é verdade. É, desde que começou. Então, tem que ter... Antes de mais nada, o Vasco precisa de um zagueiro. E aí você olha quem está à frente dos zagueiros. Você tem o Lucas Mineiro, que começou bem, caiu e está melhorando. Aí ele vai com o quê? Com o Raul ou o Felipe Bastos? Eu acho que o Felipe Bastos não entrou mal. Pelo menos mostrou vontade. Eu gostaria muito que o Pikachu tivesse 20% da vontade do Felipe Bastos. 20%. Porque ele é mais técnico que o Felipe Bastos, obviamente. Mas ele parece que não está mais interessado em jogar pelo Vasco. A impressão que eu tenho é que o Pikachu está de saco cheio de jogar pelo Vasco. Ô, Pikachu, hoje tem jogo de sério, cara? Logo hoje? Tem mesmo, né? Dá a camisa aí. É a impressão que ele está me passando. Tomara que eu esteja errado. Fora que é um jogador extremamente burocrático, né? Ele domina a bola, ele toca para trás. Ele não faz uma jogada do fundo. Apesar que eu também já achei estranha a montagem. O Marrone pela direita, o Pikachu pela esquerda. Está difícil jogar com a perna legal do lado certo. Ainda vai inverter? Enfim, eu não entendi muito. Mas, bicho, tem uma escalação razoável ou não? Eu acho que a gente também está acostumado a ver o Pikachu. Aqui, Pikachu de dois, três anos atrás, né? Então, a gente está com aquela imagem. Eu acho que o Pikachu, desde o ano passado, que ele não vem... Você acha que pintaram um Pokémon muito bonito e não era esse Pokémon todo? Pô, Flávio, eu não sei se na época era o nosso maior ídolo. Você agora dizia que era a seleção, né? Era o nosso maior ídolo. Era o Pikachu. Então, eu acho que também que o cara, assim, não desaprende a jogar. Ou ele está desmotivado, ou como o Rodrigo falou, quer ir para outro time. Ou ele está mal fisicamente. Agora, há dois anos atrás, era o principal jogador do nosso time. É, mas em outro time ele também não joga, não. Porque até no Vasco, quando ele chegou, ele não jogou. Se ele está achando que ele vai sair do Vasco para jogar em outro time, ele não vai. Ele só joga hoje num time de expressão no futebol brasileiro porque é no Vasco que ele é o que o Vasco tem. Se o Pikachu está pensando, eu vou sair do Vasco, eu vou para outro time que eu vou jogar, ele não vai. Um time de expressão do Vasco e ele não vai. Ele começou a cair quando mudou de empresário em setembro do ano passado. E a gente tinha essa informação que o Vasco teria recebido uma proposta muito boa do mundo árabe. O Vasco não aceitou e ele não gostou do Vasco não ter liberado. Se ele caiu por causa disso ou não, eu não sei. Agora, o que eu sei é que está faltando inteligência a ele para chegar e assumir. Olha, eu preciso ser aquele cara que, conforme disse o Bismarck, no ano passado, foi um dos principais jogadores do Vasco. Porque hoje, é triste falar isso, hoje é fácil ser o principal jogador do Vasco. Não era fácil ser o principal jogador do Vasco. Dentro da casa, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Mazinho, Dunga, Giovanni, Tito Abismarck, Mauricinho, Roberto. Aí era difícil para caramba ser o principal. Hoje, se você jogar um pouquinho, você vai ser o principal jogador do Vasco. E sendo o principal jogador do Vasco, essa torcida aqui, que é apaixonada, vai te abraçar. Vai te pedir na seleção. Vai te dar moral o tempo todo. Você vai se potencializar. Foi o principal jogador do Vasco. Incrível, né? É incrível. Incrível. Gente, a gente vai falar rapidamente sobre a possibilidade de treinador. Deixa eu só fazer uns registros aqui. O pessoal que manda mensagem para o canal. Carlos René, Bismarck jogava demais. O Dinamite é o meu maior ídolo do Vasco. Valdir Barreto, valeu, Bismarck. Você e Dinamite são meus ídolos junto com o Edmundo. Papo Teixeira, muito bacana essas histórias. Grandes jogadores do Vasco, eternos ídolos. Eduardo Loures, emocionado, duas lendas, porque esteve tão sumido, Bismarck. Estava muito sumido, Bismarck. Andou muito sumido, mas você andou. Cuiabá. Cuiabá, está certo. Cuiabá do Japão. José Luiz Gomes de Moura, parabéns pela resenha. Para quem não foi jogador profissional, ver essas histórias é muito legal. Ídolos do Vasco da Gama no canal. Adriano Roberto Brasiliano Pérez, Marco Antônio Moreira de Baus. Aliás, o Marco Antônio diz aqui, excelente canal com o ícone Flávio Dias. Por amor de Deus, ninguém é ícone, mas valeu. Muito obrigado aí, um grande abraço. Fazer um registrozinho aí também, né, Rodrigo, rapaziada? É, a galera que está participando no nosso canal mesmo, né? O Rafael Martins. Até que enfim eu encontrei um canal sobre o Vasco. Bismarck é ídolo demais. Um abraço para o Rafael Martins, bicho. Rafael, um grande abraço. Continua acompanhando a gente. O Alessandro Toledo, feliz de rever Bismarck. Imagino que em algum momento alguém já tenha perguntado o motivo dele nunca mais ter voltado para o Vasco. Mas confesso que não sei. Se alguém souber, peço que me diga. Jogou muito. O Alessandro, serve o próprio Bismarck? Na ocasião, o Vasco não mostrou interesse e o Feminense mostrou. Só isso. Abraçando também aqui o Luizinho Yasmin. Vamos que vamos para cima deles. Vou fazer só um registro aqui. O Marco Antônio Barbosa disse, agora bateu saudade desses caras jogando. Me lembrei do professor Lopes gritando. O que o professor Lopes gritava? Maricá. Volta Maricá! Volta Maricá! Falava isso toda hora. Bom, gente. Para a gente concluir. Qual é o melhor treinador para o Vasco nesse momento? Um nome grande? Um nome pesado? Falou-se de Dunga, falou-se de Vanderlei, Dorival Júnior. Ou deixa o Marcos Valadares, dá tempo ao Marcos Valadares, porque a coisa pode andar. Barã, diga aí. Eu viria com Vanderlei Luxemburgo pelo seguinte. Eu acho que hoje o Vasco precisa ser estruturado. Não só dentro de campo, mas no futebol como um todo. E o Vanderlei Luxemburgo, ele é acusado justamente ou não, de também comandar algumas coisas fora do campo. E eu acho que nesse momento o Vasco precisa. Eu acho que o Luxemburgo hoje, no Vasco, ele vai dar uma opinião em algumas situações. Vai fazer o departamento de futebol do Vasco enxergar a necessidade de algumas coisas que hoje não tem. Eu acho que hoje o Vasco precisa de algo a mais do que um simples treinador. E eu enxergo no Vanderlei Luxemburgo isso tudo. Bis, o que você acha? Eu ficaria com dois nomes. Um, eu acho que vocês vão ficar surpreendidos, mas eu acho que seria um treinador que chegaria e daria uma mexida. Um seria o Vanderlei e o segundo, Riska. Riska doido? Riska. Eu não acho o Riska doido, porque eu conheço o Riska desde a época do Internacional, quando ele revelou Rafael Sobbs, Fábio Roquembar, Fato, Sidney, Renan e por aí vai. Então eu conheço o trabalho do Riska desde quando ele era do amador do Internacional, depois ele pegou o Sub-20 do Juventude, fez bom trabalho no Juventude. Eu acho que é um cara também que pode mexer com o vestiário, com aquele jeito dele folclórico de ser. E o outro, eu acho que seria o Vanderlei, que também daria uma brindagem na equipe. Eu acho que também daria uma brindagem até na própria diretoria. Eu acho que esses nomes, esses dois nomes para mim, eu acho que dariam uma mexida no Vasco. Rodrigão, e você? Eu já falei isso na rede social, peço perdão ao papai do céu pelo que eu vou falar. Desculpa, mas eu queria o Dunga. Mas eu falo isso cheio de vergonha, se puder cortar, corta. Porque eu sempre critiquei muito o Dunga como treinador, sempre. Seleção brasileira terrível, no Internacional terrível. Sou apaixonado pelo futebol alto, sou apaixonado pelo toque de bola, odeio brucutuos no futebol. Mas nesse momento, na minha opinião, o Vasco não precisa de um treinador estratégico, para montar tática, nada disso, porque não tem como. Nesse momento, o Vasco precisa de um treinador para chegar e falar, bonitão, ou você corre ou você vai embora. Aqui você tem que ter disposição. E eu acho que o Dunga tem esse perfil. Quanto menos técnica você tem, mais tática você tem necessidade. Vou colocar. O Vasco é um time que tecnicamente é ruim. Aí é que tu precisa de um cara tático. Mas para ter tática, tem que ter vontade de ter tática. Não adianta você organizar um tabuleirozinho na mesa de botão. O Baran aqui, Flávio aqui. Flávio, você vai. O Bismarck, quando ele for, você fica. Se você entrar no campo, sem sangue, sem vontade. Então, a tática, ela é importantíssima. Mas para a tática funcionar, tem que ter vontade. Tem que fazer o cara correr. Tem que fazer esse cara saber a responsabilidade que ele está tendo, vestindo aquela camisa. Ô, Pikachu, vem cá. O Andrei, você acabou de entrar. Você vai deixar o Tiará dominar aí? Olha esse lance aqui. Para, volta. Olha aqui, ó. Como o Bismarck fez. Olha aqui. É normal isso, bonitão? Isso eu acho que o Dunga tem um perfil para fazer. E eu acho que o Vasco tem uma tradição muito grande para a gente concluir. O Vasco é um clube que o seu torcedor, ele, às vezes, ou quase sempre, aplaude mesmo nas derrotas quando o time corre, quando o time briga. E a gente que vê jogo, eu vou a todos os jogos, assisto todos os jogos. O meu relógio é em cima do jogo do Vasco. Eu adio os meus compromissos para ver o Vasco. E eu tenho, pelo menos todos nós temos aqui, condição de dizer. O Vasco hoje não joga como o Vasco. Apesar de concordar com o Baran, de que o Vasco tem que saber em que posição vai jogar na tabela, mas acho que, acima de tudo, o jogador que veste a camisa do Vasco tem que entender a história que o clube tem. Não dá para o Vasco jogar como um time pequeno. O Vasco precisa jogar como um time grande. Baran, queria que você deixasse as suas redes sociais, seu endereço, faz a sua propaganda, aqui é livre. 58. 58. Esse é o fenômeno. É o fenômeno. Fenômeno. Minhas redes sociais são fáceis, porque todas elas levam o meu nome. Então, se você quiser... Como é que é o seu nome? Repete aí, Galvin. Leonardo Baran. Baran, com a N no final. É o LB, não tem o CR7. Ele já é o LB. É o LB. É o LB. O Instagram é Leonardo Baran, no Facebook é Leonardo Baran, e no Twitter também. Fazendo aqueles stories, eu estou sempre acompanhando, contando da sua... Eu gosto. Baran que cobre muito a seleção brasileira, vai muito para fora do Brasil. Teve recentemente agora com a seleção, não é isso? Sim, todas as viagens, né? A última foi para a Inglaterra, Milton Keynes. É isso aí. E San Alvas, antes na Arábia Saudita. Só um registro raro. Como vascaíno. Você é vascaíno. E eu tive o privilégio, né? Nós tivemos o privilégio de acompanharmos o Vasco na época boa dele, né? E eu sempre comento isso. O Vasco é tetracampeão brasileiro. 74, até é muito novo, porque eu sou de 71. Os três títulos do Vasco, eu estava no estádio, lá e cá, quando o Palmeiras eu fui lá e no Rio. O 89 não teve lá. Não teve cá. Estive lá com Sorato, fui ao Morumbi, e o título de... Encontrou São Caetano em 2000. São Caetano. Você teve lá, cá e cá? Não fui no Parque Atá. Foi no Parque Atá. Não fui no Campo do Palmeiras, mas fui em São Januário, no meio do jogo. E foi no Maracanã. E o título da Libertadores, eu fui a Guayaquil também. Então, eu peguei a época do Vasco, como torcedor. Está faltando o barão. Vamos ligar para o campeão. A passagem do Wesley. Do Erle. Do Erle. Do Erle. É uma passagem do Erle. Mas o que eu quero falar, isso aqui, eu lamento a atual geração. Eu lamento. Eu, na minha época de torcedor, eu tive a oportunidade de ver o grande Vasco. As maiores conquistas do Vasco, eu estava lá na Quimacara. Mas voltarão. Com certeza voltarão. Gente, eu quero agradecer demais a você que curte, compartilha, que está se inscrevendo no canal. Muito obrigado pela sua atenção. A gente vai sempre tentar fazer os registros. A nossa Karen Calice sempre trazendo todas as opiniões. O pessoal que se registra lá no Instagram, também no Facebook. A gente tem todas as redes sociais no Twitter também. Agradecer imensamente a você. Vamos torcer, porque o Vasco, independente de qualquer situação, é uma paixão para todos nós. A gente precisa que o Vasco possa dar a volta por cima. Agora, o barão não foi avisado. Mas nós encerramos sempre o programa com algo que é tradicional. Então é legalizado. É louco. Só queria lembrar. Lembre. Você que tem empresa, você que tem universidade, você que tem qualquer tipo de trabalho como uma indústria, que quer que nós venhamos a participar de uma palestra, nós também damos palestras. vai lá, se inscreva e pergunte, como que a gente pode ter esse bate-papo ou uma palestra na tua empresa. É só ir lá e dar um toquezinho. É verdade. Mas antes de ir lá, tem que ir aqui também, né? Se inscrever no nosso canal. Tem que se inscrever aqui no nosso canal. Apertar o sininho e está sempre nos acompanhando. Para a gente terminar, eu quero agradecer a assistência até do nosso Marcelo Albuquerque, o homem do microfone. Muito amigo do Jorge. Do Jorge, é. O Jorge, figura muito querida. Nosso Alexandre Almeida. O Emerson Rocha, nosso parceiro Emerson Rocha. A coordenação sempre brilhante da nossa Karen Calixto, fazendo todos os registros. Nós vamos terminar o programa, mas você vai puxar o grito de casaca, que começa com o nome do programa. Então puxa e a gente continua. Atenção, vascainos, ao Vasco tudo ou nada. Tudo! Então como é que é que é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Fechou? Posso mais galera aqui? Chegar folga agora? Eita, tudo bem, cara? Apera de um abraço. Vai estar assim, ó. Cara, um abraço. Valeu, Marcelo. Um abraço pra você aí. 2 a 0, Sam. Tá legal aí? Tudo bem. 2 a 0.